E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Esse vídeo é sobre a participação do Aftermath na Gen Con em português. Nós fizemos um painel pra conversar sobre essa nossa angústia, né, dessa nossa preparação, na verdade, pra voltar ao normal, pra voltar a jogar junto, pra voltar a dividir mesa, como que a gente tá se preparando pra isso, como que a gente entende que isso deve acontecer, né, mas uma forma da gente debater, não só entre nós quatro, né, porque quem participou, participou o Kaká, participou o Eduardo Felipe e o Romo Marques, então não só entre nós quatro, o que a gente pensa sobre essa volta, como vocês também, então vamos bater um papo sobre isso, o que a gente acredita ser o novo normal, a nova volta pras mesas presenciais, beleza? Mas antes disso, eu tenho um recado pra dar pra vocês. Nós temos um pão de apoio no PicPay, você pode ir lá, procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos três planos, que já ajuda a gente absurdamente. Em todos eles, você faz parte do nosso grupo do WhatsApp e participa de sorteios mensais. Então vem fortalecer a nossa criação de conteúdo e correr o risco de ganhar coisa bacana. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online onde você pode ir lá comprar, que a Márcia vai embrulhar com todo carinho e despachar pra qualquer lugar do Brasil. Há turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, porta-dado de couro, canecas temáticas, camisas temáticas de jogos de tabuleiro, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, procurando componentes bacanudos pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você não viu por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara, até mais. Já nos ouvem. E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos ao vivo. Hoje com o Aftermath estreando esse painel do migão do Faustão. Aonde vai aparecer todo... Vai levantar a plaquinha, vai apertar o botãozinho pra poder dar a sua opinião, poder votar. Boa noite, Flávio Marques Carpinelli, que tá sempre aí. Já come português também, já tá na área, estamos indo. Galera, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, digita exclamação Gencom, que vai sair o site da nossa palestra, do nosso papo. Somos palestrantes, somos coach de sociabilidade em Jorge Tabuleiro. Olha só, mano. Pô, tem todo mundo vendendo coach de um monte de coisa, aí vão vender coach disso também. E a gente... Você pode entrar nesse site, pegar o seu ticket lá pra fazer a continha, somar a continha da nossa participação. Que é a sala mais vista de todas as reencontras. Porra, maluco aí, vamos botar essa porra no LinkedIn, Cacá. Vai chover. As editoras vão como, cara, que agora eu vou dar uma morada, vou pagar esses caras pra falar dos meus jogos. Mas enfim... Vou pagar em dinheiro. Vou pagar em dinheiro, não vou pagar mais em jogo, permuta, né? Mas enfim, por enquanto, até o momento, a nossa ideia desse formato aqui é que quem for entrando no Discord do Aftermath vai redividir a tela aqui, vai entrar aqui pra bater papo com a gente, pra conversar sobre o nosso assunto. Hoje tá liberado, só chegar aí e bater papo. Mas nesse exato momento que a gente tá começando, eu estou aqui com quem? Quero que você apresente, cada um de vocês. Fale o que que gabarita vocês estarem aqui. Cara, que você é muito currículo látis, né, maluco? Vamos lá. Apresentação, banca de mestrado. Por que que você está aqui, né? O Cacá está aqui porque é meu amigo e eu faço ele ser influente no mundo inteiro, né? Mas enfim, Cacá, começa com você, vamos lá. Depois vai pro Edu, depois pro Romulo. Fala aí, galera do Aftermath, eu sou o Cacá do Iaí Tem Jogo. Tô aqui porque eu sou amigo do Fabrício, ele paga meu sanduíche, eu pago os sanduíches dele. Escorrega o sub pra cá, o sub pra lá. Tamo junto. Escorrega o sub aí, mano, porque o sub tá pagando meia reca, tá foda. É, mano. Fala aí, pessoal, eu sou o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e tô aqui, cara. Tô aqui pra conversar com a galera aí. Vamos falar sobre essa saudade. Cara, tem uma parada muito bizarra, né? Essa semana, sem querer, eu encontrei o Eduardo Felipe no meio do corredor. Eu e o Eduardo Felipe, ele se encontrou na rua do nada. Cara, então, tipo assim, eu já tô com um novo status quo de vida muito bizarro. Porque eu ando com a máscara, então eu canto, penso, falo sozinho, foda-se. Quando eu tivesse essa máscara, fodeu. Vai todo mundo falar, cara, que esse cara é maluco, esse cara é doente, tal. E eu tava tão ligado no som. E eu tava indo comprar ingresso, porque eu fui no Afonso Padilha pra assistir no Imperato. Aí, do nada, mano, o Eduardo Felipe passou do meu lado e teve que falar comigo que eu não vi. Eu simplesmente ignorei. Eu não sei. Mas eu não sei como é que é interagir mais com as pessoas na rua, cara, e com outras pessoas na rua. Porque hoje eu não faço isso há dois anos, cara. Você não sabe bem. O mundo tem que se ressociabilizar, né? É, como que? Outro dia eu fui na casa do Eric pegar uns jogos com ele e o Eric me abraçou. Cara, eu fiquei quase que em pânico. É bizarro, né? Quase que empurrou, né? Só a gente vai ser porra. Acho que eu desacostumei de ser abraçado. De ser abraçado. Isso é sinistro, cara. É, como tudo... Quando a gente... O início do novo normal vai ser a gente se abraçando. Porra, maluco. E se morrer falando álcool um no outro. Se abraçando e com... Se apresenta aí, Rômulo. Eu? Eu sou o Rômulo e eu tô aqui porque eu tenho o talento de conhecer as pessoas certas. Caralho! Eu lancei jogos junto com o Fel Barros. Lancei jogos junto com o Kaká. Participo do blog. Participo do Aftermath com o Fabrício. É isso que eu sou. O famoso Abeira. David Brasil do Board Game Nacional. Tá sempre aparecendo. Jogar certo na hora certa. Ai, ai, meu Deus. Foi mal, galera. Desculpa. Aconteceu. Eu tava ali de bobeira e de repente eu lancei um jogo na China. É. Tava ali de bobeira e eu lancei mais um jogo de peteleco aí. O famoso Abeiro. Bem, enfim. Quero dar boa noite também aqui pra quem chegou agora. M Feliz. Obrigado. E o Dan Floripo que escorregou o Prime em seu primeiro mês no Aftermath. Digita no chat aí. Exclamação. pontos pra você saber como ganhar pontos de fidelidade pra trocar por produtos em breve novidades no Aftermath. Só digo isso, hein. Baixa. Daqui a pouco eu tô sorteando um Fusca aí, mano. Sortear um Fusca pra galera. Se liga só. Antes da gente começar a trocar ideia, a bater papo sobre tudo que mudou no mundo aí nos últimos tempos. O que na última Gen Con pra cá, né? E foi muito engraçado porque a Gen Con do ano passado eu conversei muito sobre lança de RPG e tal. Eu me lembro que foi uma palestra com o Luciano e tal. E depois ó o Romulo quando o Romulo já ficou bolado com a visita do Tonhão já escorregou o Prime aí, ó. Onze meses. Obrigado, meu brother. Você precisa me manter no programa, Fabrício, pra eu sempre lembrar, entendeu? Por isso que eu convido, porra, pra ganhar o Prime aí tudo mesmo, mano. Exatamente. Cara, se eu não convidar o Romulo ele esquece dessa porra. Mas na 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 de Essen online do ano passado eu, o Zé e o Léo Costa a gente falou sobre jogos e educação. E eu queria começar hoje, né? Antes da gente começar a falar sobre a pauta da nossa live do nosso bate-papo aqui sobre como essa Gencom foi estruturada pra falar sobre Jorge Tabuleiro e educação. Primeira coisa que hoje faz hoje é centenário de Paulo Freire um cara super importante pra educação no mundo não só no Brasil como no mundo, né? E e cara eu juro pra você que quando eu vi eu tava começando isso com o Zé Amado no outro dia nosso brother Zé Amado quando botaram um print do dos pessoas que iam participar sobre os temas de jogos e educação na Gencom online eu pirei porque eu fui procurar o Zé porque são amigos meus que tem eu tenho referência com jogos de educação o Zé Amado o Léo Costa o Arnaldo essa galera que são pessoas próximas a mim que eu sei que tem e eu vi o Zé lá eu falei gente que sensacional então eu queria dar parabéns primeiro porque pro Arnaldo que junto com o pessoal da Gencom Portugues montou todo esse esquema e com todo mundo que topou é Bia eu esqueci o sobrenome dela eu vou ver agora aqui no meu Instagram porque eu sou desses pra dar o crédito correto eu sei que várias pessoas participaram vários fizeram mas uma pessoa que me chamou a atenção que todo dia tava falando sobre isso todo dia tava botando no stories conteúdo sobre isso é a Bia Costa Longa era Costa Longa Bia Maria Costa Longa como é que eu não lembrei Costa Longa tô lembrando agora a Bia Costa Longa que é um perfil no Instagram sobre jogos e educação também e que ela participou ativamente também teve muita gente que participou ativamente mas no Instagram o que aparecia pra mim toda hora era ela falando sobre isso e essa parada me deixou muito feliz porque até então eu que eu sou no máximo um instrutor de tecnologia tecnologia na área de arquitetura e engenharia civil não sou um professor não tenho mestrado não tenho nada disso me empolgava com essas coisas e chamava pessoas pra poder falar sobre isso e hoje eu não tenho envolvimento nenhum com isso é sensacional é sensacional o Fabrício não ter tipo assim pô vamos fazer uma palestra sobre jogos e educação não preciso fazer mais isso já tem uma galera gigante aí o Arnaldo Capitaniô chamou a galera distribuiu e montou painéis sensacionais ontem eu tive o privilégio de participar sobre design e educação lá com com o Joca com e com o é, o Grande Joca e com o Leandro Costa sim e cara foi um papo maneiro pra caraca foi muito divertido falar e é isso porra tá tudo muito ligado acho que que educação é o que a gente falou ontem é um alicerce pra isso tudo então porra precisa é um papo que precisa tá sempre sendo falado pra ver se convence quem acha que não vale de nada que não tá na hora de ludificar a educação a forma como se educa a forma como se explica as coisas vamos ludificar isso vamos tornar isso mais palatável pra galera nesse painel que a gente fez em Essen eles deram esses exemplos o que você falou antes isso de ludificar o processo educativo isso aí é Paulo Freire na veia quando fala-se do tal método Paulo Freire a ideia é justamente de a partir do repertório e condições materiais da pessoa você ir desconstruindo e recombinando o mundo e as palavras pra poder gerar esse tipo de conhecimento que foi importante na alfabetização de adultos eu tava até conversando disso com a Leila mais cedo quando a gente é alfabetizado criança você começa com abecedário papai, mamãe que são aquelas primeiras coisas que você vai aprender e a primeira coisa que você aprende é letra e letra é uma coisa muito abstrata por um indivíduo que não teve educação na idade correta que não tem alguma tem um déficit cognitivo ali pra poder escrever certas coisas ou receber a educação na etapa correta na etapa correta você tá desenvolvendo de sonho você passar uma bistra tentar alfabetizar ele com o mesmo método é altamente ineficaz você tem que partir de trás pra frente e dar materialidade e ir construindo pra ele e jogo é ótimo pra isso você ter cubinhos com filabas e recombinar isso é isso existe em várias profissões de como você readaptar por exemplo a minha tia na década de 70 ela trabalhou fortemente em desenvolvimentos de puerucultura cara porque você você tinha a enfermagem pro ser humano como total mas como é que era a enfermagem pra criança você não tinha processos e procedimentos para cuidar da criança né de como você faz a diferenciação pra criança então isso é uma essa Gen Con pra mim o destaque dessa Gen Con até agora é essa organização né que a organização do Gen Con em português junto com o Arnaldo fizeram de transformar toda essa parte lúdica em educação né vamos falar de como isso funciona vamos tornar isso mais palatável as vezes tem uma galera gigante que tem um acesso a poder levar jogo pra sala de aula falar sobre falar sobre isso em sala de aula mas não saber nem começar não saber nem começar não saber nem dar o pontapé inicial e meu irmão essa Gen Con veio com um soco meu irmão com a quantidade cavalar de conteúdo de informação pra ninguém mais meter caosinho que não dá que ah não sei ah como é que começa ah não conheço gente agora você vai ter gente que tu conhece vai ter processo de como você fazer isso eu e Eduardo a gente falou isso nos vídeos de história do Aftermath que a gente falou sobre isso nas nossas listas de jogos de história preferidos a gente fez dois vídeos sobre isso como chegar e pegar aquilo aí aquilo ali e jogar isso pra cá como é que você traz isso pro meio lúdico Eduto chegou a fazer alguma coisa com relação a isso também a conversar sobre depois que a gente chegou mas você fala pro canal tanto pessoalmente como pra criação do canal pessoalmente enquanto aula eu faço quando assim quando o meio permite né agora nessa situação que tá agora online fica um pouco mais complicado pelo acesso das pessoas é mas como canal eu continuo fazendo inclusive eu eu mudei um pouco mais o formato do conteúdo de vídeo pra ficar mais mais voltado pra educação mesmo do que do que pra jogo mas até porque é um grande diferencial do teu canal né você você pegar a parte histórica da parada e falar mais dela é mais legal né mais legal mostrar mesmo é explicar o jogo ou dar sua opinião sobre o jogo tem a porrada de canal mas esse contexto histórico é muito legal a gente vai voltar a fazer o nome do memoir cara tipo lá o o que eu mais recebi de comentário quando lançou o rança cara foi assim o pessoal falando pra mim caraca maluco eu não fazia ideia do que que era esse nome esquisito e eu descobri que tem um bar ranseático no Rio de Janeiro sim que era dessa galera aí eu falei cara que sinistro é um conceito né ranseático é um conceito igual mediterrâneo igual mediterrâneo isso aí é uma região né bem então olha só vamos lá pra gente começar agora dentro da nossa pauta a gente já falou ano passado a gente já fez vários programas ano passado que a gente conversou sobre isso virou até vídeo pro youtube do aftermatch que foi sobre ah vamos o que que a gente pode usar a nosso favor pra pra suprir esse momento que a gente não pode se encontrar aí a gente falou de tema utopia board game arena né a gente falou de um monte de coisa a gente conversou sobre isso lá então isso já ficou lá já tá registrado então não sei o que agora o que a gente vai conversar é como que a gente vai ter modos como que nós vamos nos comportar ou como que a gente vai poder entender essa nossa volta por exemplo tomei a segunda dose agora quarta-feira tá é óbvio que a gente vai ter protocolos de segurança no meu entendimento a gente vai passar a gente vai tomar vacina aí pelos próximos cinco anos sempre vai ter uma vacina aparecendo aí pra gente tomar uma dose de reforço uma paradinha pra dar um um tchanarã mais na proteção e por aí vai só que a gente vai acabar voltando a dividir mesmo sim né e e e e e eu queria saber de vocês como tipo eu o que eu me vejo eu já quero me organizar pelas próximas duas semanas aí já tá fazendo alguma coisa eu tô nesse nível aí eu tô nesse nível eu já eu já tem três semanas que eu tomei vacina isso aí isso aí então daqui a pouco a gente já tá nessa a gente tem o discite pra jogar que a gente precisa fazer o conteúdo nele porque o jogo o jogo custou caro ele tem que virar conteúdo aí pra poder pagar as contas tem que ir pra mesa tem que ir pra mesa pra pagar as contas tal né então bem eu vou até começar comigo pra meio que a gente poder traçar dar o tom da conversa pra gente poder traçar uma linha e e seguir esse raciocínio é eu 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 me vejo fazendo tudo que eu fazia antes sacou eu não me vejo tipo assim ah eu não farei mais isso do tipo ah eu não vou mais a um encontro de jogos por exemplo isso isso eu eu vou eu vou eu vou participar dessas paradas é óbvio que eu não vou num encontro aonde vai ter sei lá aquelas médias que a gente tinha de pessoas apinhadas por exemplo teve um marco aqui o castelo das peças era lá no naquela escola no centro que eu esqueci o nome que era a escola de design isso isso lá era um lugar maneiríssimo e tal mas ficava todo mundo numa sala gigante com o ar condicionado fechado com as mesmas apertadas eu não me vejo fazendo isso tão 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 cedo eu não me vejo fazendo isso mas eu me vejo a gente na calçada a gente se joga jogando na calçada eu me vejo a gente se encontrando no cacá abrindo lá em cima vai ser uma ventainha do caralho vai ser as janelas abertas de um lado pro outro vento pra cacete mas a gente podendo se encontrar então a ideia que eu Fabrício tenho e até no no nível de responsabilidade que eu tenho como criador de conteúdo e que isso foi uma parada que sempre me tocou desde lá do início né porque o Aftermath ele nasce com o objetivo de sociabilizar os jogos de tabuleiro tirar o jogo de tabuleiro da estante como commodity um produto pra ser uma ferramenta de interação social né e é isso que a gente fazia nós quatro aqui pelo menos nós quatro mais um mundo de amigo nosso aqui o que a gente fazia era isso era se encontrar pelo menos uma vez por semana duas vezes por semana pra poder jogar e fazer essas coisas e tal então quando começou tudo isso pandemia e tal a gente não poderia aglomerar se juntar isso foi muito difícil pra mim como criador de conteúdo porque o que o Aftermath vendia é sair de casa e vamos jogar era isso que eu falava era um board game lifestyle né era o que eu sempre falava quando tinha evento as histórias é isso aí sai de casa e vamos pro Se Joga sai de casa e vamos pro Castelo eu não podia mais fazer isso esse meu pensamento eu não podia fazer mais isso e isso me quebra absurdamente porque todo o meu conceito de que era jogo de tabuleiro vai por água abaixo e agora eu entro numa preocupação minha Fabrício por que eu entendo eu entendo como CPF que eu precisava me proteger não só a mim como a minha família no caso meu avô minha tia minha mãe que já são idosas e tal não sei o que e as pessoas que vão dividir mesa comigo aí entra um cenário que eu tomo a segunda dose que foi o caso que aconteceu agora então em mais duas semanas o bagulho já dá aquela azeitada estamos protegidos pra sempre não estamos protegidos pra sempre mas a gente diminui o como esse problema todo do vírus ataca a gente então você se encontrar com seus amigos pra jogar de uma forma responsável é o caminho pra mim eu sou um cara que depende absurdamente do encontro com pessoas pra criar o meu conteúdo porque esse é o aftermatch o aftermatch não era só sobre falar sobre jogo não era falar fazer review de jogo dar nota o aftermatch é vamos sair de casa vamos jogar vamos pro evento vamos isso vamos aquilo vamos fazer aquilo lá então o que eu queria saber de vocês também eu acho que até a gente não foge muito do pensamento um do outro né mas tipo as vezes pode ter algum protocolo diferente vindo de mim ou vindo de vocês e tal eu e o KK a gente se encontrou semana retrasada demos um jeito nosso no meio de um corredor e tal mas eu Fabrício eu preciso por mais que eu precise me proteger do covid de tudo que está acontecendo eu estou precisando ter uma vida social fora de casa estou precisando fazer isso acontecer fora de casa o que acontece cara é que se a gente também não cuidar dessa parte a gente vai ficar maluco a gente vai pirar a gente vai pirar porque somos todos sociais assim somos seres sociais então a gente cara se a gente começa a ficar nessa noite ficar em casa o tempo todo a gente vai pirar e muito disso por causa do pelo nosso hobby porque é um hobby de juntar gente pra porra pra bater papo mesmo que a gente cara quantas vezes que a gente foi pra se joga e não viu nem jogo a gente é isso que eu ia falar agora muitas vezes porra muitas vezes ficava só batendo papo tomando cerveja e falando mal da vida alheia então cara isso é muito legal isso faz parte pra caramba desse processo do jogo o curto café no final da tarde porra eu tomar um cafezinho no final da tarde só de onda sair do trabalho e ir lá na red só pra dar um oi pra todo mundo e nem jogar nada e são esses encontros que formam a cena a cena é isso são pessoas em movimento ali em torno daquilo então nesses cafés é que ideias são trocadas a gente pode não estar jogando tabuleiro pode nem estar falando de tabuleiro mas a gente está trocando nossas percepções sobre as coisas e é assim que esses laços são criados cara eu vejo algumas coisas sobre esse futuro próximo o que que eu observo eu sou um homem de indicadores eu gosto muito de indicadores quando o nível de vacinação do Brasil o nível de imunização que são duas doses ou a única atingir por volta de 50% e isso vai bater e isso vai bater com a minha com a minha imunização completa com a segunda dose mais uns 15 dias isso deve estar andando ali junto eu acho que realmente se inicia uma fase nova nesse sentido eu já estou meio que me organizando mentalmente sobre o que que é isso o que que eu vou poder o que que eu não vou poder o que que eu vou fazer o que que eu não vou fazer e aí pensando especificamente sobre jogo de tabuleiro eu acho que a gente vai viver o que na minha cabeça apareceu como a era de ouro das varandas grupos menores na casa das pessoas ocupando varandas ocupando lugares arejados né obviamente vento e jogo de tabuleiro são categorias né antagônicas eu acho que a gente pode aprender muito com esse senhorzinho da praça que bota aqueles elásticos na mesa pra poder botar aquela ali é uma sabedoria amigo sabe do aquela ali é sabedoria pra caramba sabedoria do idoso é eu acho que a gente tem que começar a olhar pra aquela ali com carinho pra tipo cara será que realmente dá pra jogar o que que dá pra gente jogar né usando essas estruturas onde eu posso estar num lugar é arejado né posso estar outdoor com menos risco e com grupos menores assim eu acho que ainda tem uma inércia aí da da do bom protocolo né do bom cuidado com esse momento que a gente tá vivendo onde sei lá quatro cinco pessoas na casa de alguém janelas abertas ou então numa varanda numa sacada numa cobertura lá daquele play tipo o lance que o cacá tem máscara e fé em Deus e na ciência e vira o SUS isso é ele é o lance entendeu você obviamente a gente não vai sair daqui imunizado lambendo o corrimão de rodoviária ótimo né mas também a gente pode se dar o direito de né pelo menos se sentir mais menos preocupado né despreocupado a gente pode falar pode falar essa questão das varandas eu acho que por exemplo esse ano a gente fez a gente sentiu que a Liz tava muito em casa tava fazendo mal pra ela a gente fez o aniversário dela lá no na na lagoa é cara qual foi o esquema ó tudo que vai de comidinha vai ser embrulhado individual entrega na mãozinha entende então os encontros vão começar a ser assim não vai ser mais aquela não vai ser aquela parada de pô bunda lelê de vamos dividir a pizza cada um pega não não vai poder mais beijos na boca né Cacá é os encontros vai ter mais beijos na boca acabou vai ser uma parada eu acho que é isso respeitando criando-se uma série de protocolos que não são cara não são nada até porque a gente tá um ano e meio quase dois nessa brincadeira a gente já entendeu qual é né quem tem um pouquinho mais de consciência já se acostumou com essa parte do lavar a mão de levar álcool e botar máscara máscara é um negócio que eu me imagino usando por um bom tempo por um bom tempo eu não me vejo mais pegando um metrô sem máscara pelos próximos cinco anos não me vejo é isso então você assume isso pra tua vida e cara não dói não vai doer vai ser pior se você ficar doente e uma outra coisa cara eu não sei como que aqui no Rio por exemplo a prefeitura do Rio tá fazendo isso mas questão daqui a pouco lojas vão começar a reabrir pra galera voltar o salão né e é bem capaz de começar a exigência mesmo do passaportezinho isso pra mim é a parada isso vai ser um novo documento aí que tu não vai poder andar sem o Dudu agora é uma portaria da do município do Rio você só pode você tem que ter pra ir a frente bater o martelo e o mais bizarro o mais bizarro teve o show do não sei quem agora esse fim de semana tinha cambista vendendo bagulho de duas doses lá bagulho de duas doses a vacina é de graça seu infeliz desgraçado arrombado tu vai pagar pelo troço porque seu burro o Afonso Padilha vamos dar um tempo pra poder pensar no cara porra meu irmão me arruma aí lá no posto uns negocinhos a gente carimba aqui assina e vende lá porra isso é o cambista esse é o cambista que sai do bueiro quando começa a chover isso aí isso aí o cara pensou lá embaixo né cara semana passada no Afonso Padilha no Imperator tu teve que mostrar a carteirinha de vacinação é tem o aplicativo do SUS é bonitinho tu entrega assim ó tô aqui ó tomei minhas doses e agora com esse bagulinho cara vai ter que ser isso a Joga da República ou vão eu acho que a Joga da Criança em Joga do Dia das Crianças a gente já podia já em Dia 2 de outubro Joga da Criança da República é mais certo o Joga da República dia 15 acho que só pode ir quem mostrar até porque a gente já filtrou né aqui próximo da gente né essa galera aqui é porque o Ney botou aqui no chat né é é bom que a gente ainda filtra os mínimos mas quem é já meteu o pé não tem mais ninguém perto da gente não a gente já filtrou aqui meu irmão Antivac não tá no meio da gente mesmo não tá Terra Planista já rodou também aqui o cara não vai entendeu mas aí a gente pode até falar essa parada pode até virar uma criação de conteúdo a gente mostrar lá o o SUS Connect vocês vão tá fazendo mais marketing pela vacinação do governo federal exatamente olha como ele já vai ter evoluído pra cacete fazendo mais pela vacinação do que o próprio governo sacou então esse esse é um ponto que a gente chega falei do eu falei por cima de você eu não não é isso cara você quer falar não tem como não tem como você fugir disso agora assim tem que ser assim cara tem que ser assim um outro lance que me ocorre eu queria ouvir de vocês também sobre isso é que por um lado obviamente a gente tá feliz aí de voltar a se encontrar de voltar a jogar de voltar a interagir com o jogo de tabuleiro físico né pegar as pecinhas sentir a textura da carta jogo de tabuleiro é um objeto mas em compensação eu também tenho a impressão de que tudo que a gente aprendeu e desenvolveu sobre jogos de tabuleiro online veio pra ficar sim eu continuo imaginando a gente jogando muito mais no BGA a gente os designers todos acelerando suas produções usando o Tabletop e o Tabletop Simulator os grandes eventos como a Gencom e a Essen fazendo mesas digitais porque trazer o mundo inteiro pra dentro do evento trouxe resultados positivos então eu lembro que na Essen do ano passado né foi uma tremenda oportunidade pros criadores de jogos porque as distâncias se encurtaram né ou então o custo pra você dar um pitch do teu jogo pro meio de toda caiu significativamente basta você saber falar inglês e entrar no Discord e conversar exatamente eu acho que isso são coisas que vieram pra ficar por mais que a gente goste de se encurtar é aquela clássica que você vê em RPG que tem a raça o humano o humano é adaptável a diversidade o humano se adapta e aquilo ali passa a ser um comum como o Romulo falou os designers agora tem ali uma ferramenta pra construir o protótipo pra chegar pra alcançar mais os próprios eventos também foi através de uma diversidade né eu fiquei muito animado cara eu gosto de todos esses espaços onde eu posso fracassar como game designer cara e o tema utopia é uma parada que eu já eu já falo há muito tempo cara tem vídeo meu de 2017 2018 falando galera faz o teu protótipo no tema utopia mostra pras editoras nacionais porque a minha preocupação sempre foi era de fora do oeste do Rio de Janeiro Rio São Paulo Rio São Paulo o cara tava nos eventos ali rapidinho mas como é que o cara do Nordeste imprime um protótipo caro pra cacete vem pro Rio de Janeiro pra mostrar no evento faz um tema utopia conversa com a gente mostra pra editora mostra pra criador de conteúdo você vê que nesses dois anos a quantidade de jogos que apareceram a galera do On The Table que é lá do Norte a galera do tá na mesa também que acho que não é do Eixo então a galera que porra tá lançando jogos tá mostrando jogos e não são do Eixo tem o evento que a Bia e o Moisés fazem todo mês que é o protótipo eu tenho isso aqui no Discord Proto BR Proto BR todo mês e não parou só melhorou isso é muito legal e a galera o Disco também tu vê o Macri e o Halaban porra se adaptando a um novo jeito de mostrar o jogo o desespero do Halaban com os botões é sensacional alguém me ajuda aqui a botar de pé aqui é futebol é foda cara porque aí tu já parou pra pensar agora uma parada imagina o Halaban lá atrás quando ele começou a criar bastante coisas se ele tivesse uma ferramenta dessa um monstro que a gente teria sim tipo assim de conteúdo o quanto o Macri o Halaban a gente pode até pegar outros exemplos de designers mais antigos teriam de produção de jogo com uma ferramenta que gerasse mais conteúdo em menos tempo um Tabletopia que agilizasse o processo evidentemente são grandes aceleradores e olha que tanto o Tabletopia quanto o Tabletop Simulator são aplicativos bastante precários é não são amigáveis não é um boa noite ah vem cá tudo bem não está ali no prime do que poderia ser em termos de feature disponibilidade confiabilidade velocidade cara e ainda assim eles são catalisadores tem não tem igual aquilo ali até para você fazer eu brinco muito com o Rodrigo falando que eu faço design e terapia eu fico fazendo joguinhos em casa e mexendo coisinhas de um lado para o outro para ver se tira algum insight que pode ser legal daquilo ali e cara eu faço isso sem utopia eu fico botando eu tenho uma ideia eu crio alguma coisa rapidinha no Illustrator subo para lá fico brincando e para mim é e ali eu percebo quanto aquilo ali é importante quanto aquilo ali foi forte eu me lembro que uma vez eu ouvi uma pessoa falando acho que tem um tempinho isso eu não me lembro onde foi mas a pessoa vira e falou mas para mim está tranquilo não saia de casa antes não fazia nada beleza é a escolha da pessoa é o caminho que ela seguiu mas a pessoa também foi beneficiada porque o BGA o que era o BGA antes da pandemia que a gente pagava sem sacanagem eu pagava o premium no BGA antes da pandemia para dar a moral ah vou dar a moral aqui porque a iniciativa é maneira vou pagar o premium aqui 90 reais por ano hoje eu pago porque eu quero consumir o que é premium porque tem coisa para cacete de maneira lá desse meio caminho as modi comprou também e vamos churrar essa coisa aqui de coisa de jogo para cacete então até para aquele cara que não gostava de sair não gostava de ir para evento isso tudo vai ficar de legado para ele também né essas ferramentas a evolução de todas essas ferramentas vira um legado para essa galera vira uma nova forma desse pessoal chegar e interagir com o hobby na moral para mim o importante é você interagir com o hobby eu Fabrício eu preciso de vocês olha só que romântico eu preciso a gente sair para tomar café eu preciso a gente sair para comer pizza eu preciso que a gente vá para o rock'n'roll vai fazer dois anos agora que a gente não vai para o meu aniversário que é o rock'n'roll lá e a galera vira e fala a gente sente falta do teu aniversário no rock'n'roll que a gente bebe bebida que pega fogo lá o dan passa mal o vomita o caralho sacou o pessoal perde a linha e por aí vai então a gente sente falta dessa parada mas para o cara que o lance dele é jogar não importa como a gente tem um grande amigo em comum que é o Bousada que ele marca jogatina toda hora digital e ele é um cara que vai para evento e vai jogar online também aí para cacete os nossos brothers lá o Márcio e o Camilo que jogam Twilight Imperium toda sexta-feira eles jogam Twilight Imperium e a carta se bobear exato também tu abre o Discord aqui tá lá Camilo RJ Márcio Silva City Table Twilight Imperium 3 barra 8 Table Top Simulator acho que era tão lá toda sexta-feira eles não jogavam tanto Twilight Imperium quando era presencial não jogava não adianta falar que jogava sacou então as pessoas aprenderam tiveram suas vantagens tudo isso que aconteceu né então eu e o Fabrício como eu estava falando lá atrás a essência da minha responsabilidade como criador de conteúdo como um cara que vai botar isso no Instagram eu tinha uma preocupação absurda de por exemplo sei lá um ano atrás ah acabou a primeira onda foda-se isso aí não me pega não tem histórico de atleta sacou aí eu chego viro e saio com a Fiel viajo com a Fiel sei lá e vamos jogar e vamos expor isso o quanto o quanto eu estaria fazendo bem pra galera que me segue será que eu estava sendo um cara maneiro com essa galera é pois é entendeu então isso é complicado é muito complicado cara essa parada então a gente chegando agora nesse 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 momento de duas doses de diminuindo os riscos de respeitando que irmão vamos ter que jogar na ventania acabou essa minha olha minha peça vai voar e vai cair no chão meu irmão vamos voltar as miniaturas de chumbo é vamos jogar só o Warhammer né maluco vamos jogar só o Warhammer agora que é tudo de metal né mas o mas aí a gente vai ter que reaprender essa parada falar que o Romulo disse aprender com o estilozinho da praça o elásticozinho na ponta pra guardar as cartas da sueca pra guardar a carta do buraco lá é passar álcool na mão na hora de fazer draft isso cara aí tem amigo nosso que vai ficar feliz né tem amigo nosso que já ficava puto de tu pegar um amendoim e pegar na carta agora tu pega o amendoim passa o álcool gel pega a carta pega o amendoim passa o álcool gel cara a gente tem que correr atrás agora Cacá ao invés de a gente fazer de mandar media kit pra editora a gente tem que mandar media kit pra empresa de limpeza ó a gente tem um grupo aqui que a gente se encontra a gente tá precisando de patrocínio aí de álcool gel sacou essas paradas aí de uva de máscara exatamente pra gente poder patrocinar a gente tá vigiando o outro ó começou a jogar decidiu o starting player passa álcool gel você passa o marcador o marcador de starting player agora é um vitrinho de álcool gel de álcool gel starting player starting player starting player o nem nosso brother aí botou né caralho cada um levando seu amendoim isso aí cada um vai cara eu nem vejo muito sobre isso né porque até onde eu sei você ingerir não tem problema né tipo um pacote de amendoim e bota separadinho o foda o foda o foda é um uns amigos tu que gosta de falar perto no teu ouvido aquela marcação junior baiana ali os perdigutos voando a gente vai ter que chegar agora e chamar a atenção dessa galera aí vai ficar lambendo os dedos um do outro vai ficar lambendo os dedos um do outro caraca isso é real não não é real não mas o que o pessoal vai achar agora porra quando a gente se encontra pra jogar começa 2 horas da tarde termina 3 horas da manhã depois de meia noite maluco teu dedo tá sujo já entra o nem Mato Grosso vira 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 homem vira já entra o Romulo de secos e molhados porra a atividade é a merda é então cara é e eu divido essa responsabilidade um pouco com vocês porque é com vocês que eu divido mesa né eu divido mesa com vocês eu divido mesa com a Fiel então quando quando a gente for agrupar de novo quando a gente for sentar pra jogar quando a gente for sentar pra fazer as coisas acontecerem é uma responsabilidade é uma responsabilidade nossa porque eu vou mostrar essa parada daqui a 2 semanas quando eu for jogar o Decent tu acha que eu não vou não vou botar eu quero fazer uma live eu quero fazer IRL live em tempo real de jogando o Decent vamos dar um jeito onde que a gente vai ser se vai ter Wi-Fi se não vai ter se vai ser 4G não sei estamos negociando com as lojas aí mandando eu estou aqui imaginando por exemplo aquele reterração lá da Red porra o rooftop da Red e até mesmo aquela parte que fica no interior da loja aquela parte maior onde ficam as mesas agora tem bastante janela tem tem e meu irmão ali é 21º andar no centro do Rio de frente pra Baía de 25º de frente de frente pra Baía de Guanabara maluco aí vamos ter que ter dois elásticos daqueles tiozinhos pra segurar das lojas que a gente tem dos acessos que a gente tem aqui no Rio tem a a varanda da Red a GOB ela é bem ventilada a parte de mesas que ela tem porra janela pra caralho a GOB ela tem ela tem ela tem muita janela embaixo tem muita janela no segundo andar mas o segundo andar tá desativado o segundo andar tá desativado sacou mas a GOB que foi a única que voltou a funcionar normalmente de todas as lojas do Rio eu fui lá recentemente tipo tem três mesas só daquele espaço onde a gente ficava mó galera sete oito mesas tem só três mesas entendeu e tipo assim tu vai meio que agendando a gente acompanha no grupo do WhatsApp né a galera falando a gente vai estar horas aí agendo aí pra poder jogar vai lá o Caminha o Manique eles estão sempre indo lá jogar e tal eu apareci a estante vai ficar com espaço maneiro a gente foi lá eu não sei como é que eu não sei nem se a gente pode falar mas foda-se falamos agora não agora foda-se qualquer coisa o Lucas fica com a gente ela tá ali na galeria da Mamute a Mamute onde era a discoteca na Tijuca que é a discoteca que virou uma igreja que virou uma aranata ali sabe qual é aquela galeria maneiro pra caralho ou seja no fundo dela tem um salãozão isso aí a gente acha que não podia falar essa palavra mas beleza tem um salãozão o que eu queria falar era que ela fica num corredor a ideia já era botar as mesinhas exatamente a ideia e é um corredor largão corredor largão ou seja fica de frente pra fica de frente pra com o de Bom Fim então tem uma circulação de ar maneira sacou é onde a gibirmania ficava é embaixo exatamente 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 o segundo endereço da gibirmania foi ali isso aí sacou e atrás tem tipo um salão de festas gigantes sacou o ar livre cara se não me engano é um espaço do tamanho do que era o castelo ali na veiga entendi isso 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 e arejado naquele nível cara tipo assim sem paredes tem uma paredes só e o resto é tudo arejadão tipo um galpãozão sabe é na verdade tem um telhado alto de pé direito duplo é ótimo porque não pode ter vento é tipo assim é uma área é o ar entra por cima circula aqui embaixo e sai por cima eu aprendi isso ventilação zenital é zenital pode ser isso ventilação zenital é muito importante isso aí pode ser todo mundo com um saco de fora isso e sabe o que me deixa bolado a tecnologia zenital ela é utilizada na rede SARA ali na onde é que era Paguá onde você tem ali perto do antigo autódromo onde é tudo os equipamentos olímpicos ali a rede SARA ela faz tudo em ventilação zenital pra isso né porque como é um local que recebe crianças com vários tipos de situação de doenças e deficiências e tal então você tem toda uma circulação de ar porque o local o local médico na verdade a arquitetura atual vai vir a tudo a arquitetura hospitalar a gente vai ter que saber a gente vai ter que saber frequentar locais e construir locais pensando em metodologias de arquitetura hospitalar não cruzar situações ter sempre um lugarzinho pra se limpar álcool em gel em cada canto todo hospital toda clínica já tem álcool em gel e tudo pra o cara lavar a mão em cada canto agora vai ser nas casas vai ser nos restaurantes e nas casas de show e por aí vai tá então pra gente poder entrar nessa reta final e nessa conclusão do que ai o pessoal botou aqui M Feliz mandou de Kilt no lance que tu falou do lado de ficar com o saco cara talvez mas eu não sei não pode ser muito berrante não porque tem uma igreja Maranata é o que? é cristão ou tá parado? eu não sei eu sou muito é o que isso? não vai ter problema com a gente não né? será que a gente vai ter problema com a gente? e o Cacá caiu mas voltou não não tava ouvindo vocês e eu voltei ah voltou beleza mas enfim essa igreja fica ali vai ter uma área atrás maneiríssima então a estante eu acho que vai ser uma opção eu acho que no Rio a gente tá bem servido de lugar ventilado né? sacou? Maranata é cristão protestante obrigado mas é a hardcore? porque se for hardcore vai deixar a gente jogar não é das light até onde eu entendo é das light é das light? é porque se for radical a gente não tiver esse discurso falar nisso o Arthur fez aqui na escola dele ele faz uns trabalhos tem aulas de religião mas são trabalhos legais eles falaram é religião né? não é cristianismo é religião esse trimestre eles fizeram cada grupo fez sobre uma religião diferente a dele cara é uma religião bizarra que as pessoas vão pelados eu esqueci o nome agora vou até eu tenho que perguntar é, peraí peraí eu vou gritar eu vou gritar cara ó, o streamer secreto botou o streamer secreto qual é a religião que o negro fica pelado show é tal pai já é bom é exatamente esse gênero o streamer secreto que é o Lucas Amiune que não é mais secreto ele botou aqui não é bem light é bem light o streamer secreto Lucas Amiune não, o Lucas Amiune a Ana veio me socorrer chama jainismo jainismo? é é do jaininho é do jai cara é bizarro assim jainismo pode escrever mas o o Lucas já fez parte de religião já protestante ele sabe das paradas ele sabe do que a gente está falando mas enfim pra gente entrar nessa reta final é é é então o que que a gente a gente chegou à conclusão que no Rio de Janeiro nós aqui a nossa realidade e que e eu espero que quem é de fora do Rio tente entender essa realidade no seu local também procura um lugar arejado aí procura um lugar ventilado pô faz essa parada das duas doses usa aí o ConnectSys conversa com o logista conversa com o logista ou com quem fornece o espaço pra você jogar na tua cidade pra prover isso né isso aí sacou ah eu moro numa cidade do interior que as coisas são mais controladas show de bola mas pô a galera que mora num lugar mais tenso num lugar porra com mais porque na verdade entra em São Paulo entra em São Paulo é o que mais me preocupa por exemplo a gente for jogar em algum lugar a gente vai jogar lá no corredor da estante 42 o meu medo é o nosso deslocamento até lá porque eu sei que lá vai ser nós quatro tomando cafezinho comendo a paradinha jogando de boa o problema é como é que vocês se deslocam é tu é ridículo vocês dois né o Romulo e o Kaká moram do lado colado na parada né o Romulo então agora ele espirrou cara lá dentro agora o Romulo mora mais perto ainda não é não é bom espirrar não espirrar não o Kaká é que quebrou a cara o Kaká agora tem que andar mais pra poder chegar mas o Edu a gente vai de ônibus de 607 a gente vai de Uber como é que a gente vai fazer pra chegar esse deslocamento que pra mim é o mais perigoso eu vejo esse deslocamento como o mais perigoso o cara que tá em São Paulo vai pegar um metrô de São Paulo lotadão pra ir pra um lugar jogar não é três perigos eu acho que o maior problema é esse deslocamento eu acho que o a curto prazo a melhor coisa que as pessoas podem fazer é estabelecer um motorista de confiança um Uber algum brother cara todo mundo tá com um brother fazendo Uber tá ligado todo mundo tem um ou mais brother todo mundo tem o seu Uber brother cara então tá difícil pra caramba é cara e aí o lance é tá sempre em contato com esse cara combinar pô dia tal tal tem como tu me levar lá o negócio você faz aí cara você faz a economia circular deixa um cascaio na mão do brother isso e paga até por fora do aplicativo pra poder ficar seria dez prata quinze prata vou te pagar quinze prata aqui tu me leva lá pois é o aplicativo mantenham e ajudem seus amigos em transporte fim de semana retrasado no início do mês a gente passou o fim de semana passou o feriado né na foi de setembro final de fevereiro de setembro cara foi a primeira vez que a gente se reuniu com a galera de sempre pra passar um fim de semana juntos foram éramos sei lá dez pessoas era uma casa que a gente costuma sempre porra aberta pra caralho todo mundo é uma galera que se cuidou o período inteiro e cara a gente pô como é que a gente vai a mãe da Ana tava com um carro cara ah tem um colega nosso que tá fazendo Uber porra foi a melhor coisa que a gente fez combinamos um X com ele levou pra gente até Guapi trouxe a gente Guapi de volta zero estresse acabou a gente até pensou vamos alugar um carro porra alugar carro né são tudo campeonato porra vou ter que empurrar o álcool no porra do carro todo eu eu não eu eu aluguei de boa eu aluguei no Movida ali no Boulevard Shopping que é em Vila Isabel tem agora pra alugar e você tem mais perto aí da tua casa tem um Localiza ali em frente a APA ali em frente a APA eu aluguei meu irmão o carro ele vem todo plastificado as paradas doido antigamente não era assim antigamente tu entrava tinha aquele cheiro de novo e foda-se o cara virou e falou esse carro chegou hoje de manhã já foi higienizado higienizado ele tem a gente tem umas parcerias agora com as empresas que fazem esse tipo de serviço sacou e o o volante e o e o bagulho plastificado ele ó você pode chegar mas se for sair com o carro pode tirar o plástico do volante aí o plástico do freio de mão e da máquina esse é o tipo de coisa que eu fico me perguntando será que a gente vai quando é que a gente vai conseguir voltar atrás nisso aí será que em algum outro momento da sua vida você vai alugar um carro o cara vai te entregar como te entregava antes e você vai falar ok é não acho que são coisas que mudaram de uma forma que não vão voltar mais mas isso isso é custa dinheiro isso custa dinheiro isso custa processo é mas aquilo você vai embutir o cara da movida tá embutindo isso no preço mas isso é cultura ocidental pra caralho né sabe que no oriente o maluco tá resfriado o cara não sai de casa sem máscara a vida toda foi assim aqui a gente tem essa porra de ar usar a máscara caralho doente contagioso vai morrer não sei o que mas eu achava um nojo o maluco dentro do metrô lotado na central do Brasil espirrando que nem um boi é escroto mesmo caraca o maluco imagina imagina um vagão que parou na central do Brasil um maluco espirrando que nem um cavalo lá dentro aí ela sai dali e vai pra central do Brasil o cara pega o ramal Deodoro o cara pega o ramal Santa Cruz o cara pega o ramal Belfort Rocho e pega o ramal em Barier não o que vai pra Guapimirim Japeri não Japeri o Deodoro o Deodoro vira Japeri depois Guapimirim tem o ramal de Guapimirim irmão olha o ramo de distribuição olha o ramo de distribuição dessa porra a gente que não usava maluco mas hoje eu Fabrício no meu entendimento como ser humano de 44 anos eu não me vejo dentro do metrô eu não ando de metrô há dois anos empurrada eu andei há dois anos não né eu andei de metrô no início de 2020 antes de começar tudo isso eu não me vejo andando de metrô hoje sem máscara eu realmente acho que a gente vai ficar numa vibe Japão pro resto da vida eu acho isso limpo a gente gosta de limpeza no geral no geral a gente é um povo que se toma bastante banho que é asseado a gente não aprendeu isso com o europeu que o europeu é tudo porco aprendeu com o índio mesmo aprendeu a ser mais cheirosinho cara eu realmente imagino a gente ter na nossa cultura vou pegar transporte público eu me imagino fazendo isso botando uma mais aqui pra frente não sei se em algum momento eu posso olhar e falar isso aqui é bobagem mas agora eu me vejo eu hoje não consigo hoje não consigo mais chegar com compra em casa sem dar banho de álcool ah isso o bagulho eu já desapeguei foda-se a batata palha não não a batata palha tem gosto pode me cancelar o pão tem cheiro de álcool a manteiga tem cheiro de álcool pode me cancelar o pão tem cheiro de álcool é isso eu fiz isso quatro meses quatro hoje foda-se foda-se não foda-se toda compra que cheiro primeiro que eu não faço compra no supermercado a gente só compra online não eu tô indo no mercado cada um tá comentando um pecado eu tô indo no mercado cara eu vou no máximo no hortifruti novo que abriu que é o menorzinho ali na esquina que pô tem bisco tem palitinho de queijo que eu gosto mas compra eu faço no mercado eu faço no zip ou no extra chego aqui cara antes de ir pra tudo na geladeira põe na porra toda puta foda-se se ele vier no saco de batata palha ele merece me matar mano na moral se ele no saco da batalha craque filha da puta que tava lá quietinha no canto do preso do Nick do Meia se ele vier naquele saco de batata ele merece me matar vá se foder vou lavar essa porra nem fudendo nem fudendo nem fudendo porque não dá cara o que minha mãe o que minha mãe fazia no início da pandemia minha mãe como minha mãe moria em Saquarema é outro universo eu fui final de semana pra Saquarema pro aniversário do meu irmão eu fui pra casa do surf que é um lugar na beira do maio caralho falei não beleza ele vai tomar uma paradinha lá eu era o único cara de máscara e foda-se 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 não tá tranquilo e os caras acham que a cannabis queima a parada deve ser isso a cannabis subiu aqui e matou o coronavírus no ar ou o coronavírus se amarra na cannabis e tá junto com os malucos na vibe pode também ter essa parada também então meu irmão é o corona louco é o corona louco corona louco então brother eu caralho não mas eu também uso máscara do Aftermath já aproveito e faço propaganda aí eu tô olha seu caralho eu chatão tipo foda-se não vou não vou aí tiro a máscara tomava a caipirinha botava a máscara e tal não sei o que e a minha sobrinha também que mesmo morando saquarema porra mascarazinha na moral mas a minha mãe tomou segunda dose e a máscara na orelha eu falei dona Cátia vai dar merda aí a senhora vai ficar volta pro rio volta aí quando ela vinha pra cá o que minha mãe fez minha mãe pegou um sprayzinho botou álcool e tal chegava o bagulho e ela e foda-se eu não alisava nem lá no início eu não alisava um poru nem fodendo era o o salt beer jogava uma paradinha ali e fazia a parada hoje criava um miasma de álcool em todas as coisas estresava e vamos embora tipo assim jogo jogo de tabuleiro a estante 42 não todas elas a estante a Red e a Gob elas tem o bagulho de tu pegar lá no armariozinho e aí como é que vai ser essa porra agora não dá pra ficar jogando álcool alô Lucas alô Duda a Duda não vai ser a Ju o Duda vai estar Duda foda-se vai ser a Ju que vai estar dando a parada e o Fábio lá na Gob como é que vai ser essa paradinha queremos os protocolos pra divulgar aqui pra ver como é que é álcool se tu passar na cachola maluco vira o bagulho tudo surrealista vira tudo Van Gogh é não vai ser bom não se tu meter um álcool ali na capa do jogo vira Van Gogh a parada sacou? mas o lance também a gente vamos racionalizar as coisas hoje o conhecimento que a gente tem sobre o vírus demonstra que realmente a transmissão é muito mais via aérea do que por toque porque o que acontece como o Eduardo tá falando agora há pouco é você às vezes tocar em alguma coisa coçar as vistas botar a mão na boca coçar alguma mucosa e na verdade aquele face shield que é uma coisa que eu uso até hoje face shield eu vou pro mercado de face shield e eu continuo me mantendo amante do face shield porque ele me protege justamente disso se eu falhar em algum momento de pegar em alguma coisa e tocar a minha vista eu posso ter a chance só que essa chance é muito pequena a gente tem que aprender a lidar com estatística no sentido de que cara a transmissão tá caindo o número de mortes tá caindo a periculosidade do contaminado caiu com a vacina tu já não chega tão zoado a carga viral que tá presente nessas coisas pelo menos a minha leitura eu posso estar brutalmente enganado eu não sou da área de saúde mas é diminui a carga viral que você tem possibilidade de ser exposto a ela então eu espero que quando a gente voltar a manipular jogos de tabuleiro de lojas a gente não esteja preocupado com a higiene deles da mesma forma o Agracino André botou aqui a biblioteca já possui protocolo de empréstimo de livro rola a quarentena dos objetos eu lembrei de uma coisa Fabrício verdade lá no início quando a GOB inclusive pra alugar eu me lembro deles terem postado umas fotos no Instagram dos jogos em quarentena não se higienizar você deixa o jogo quietinho uns 3, 4 dias aí tipo alguém pegou sei lá em Porto Rio aí o jogo levou pra casa e devolveu ele foi devolvido mas ele ainda não estaria disponível pra aluguel por tanto tempo eu lembro que eles fizeram uma parada dessa 20 segundos no microondas 20 segundos no microondas fala essas porra não daqui a pouco vai falar canal acha que é amanhã amanhã não daqui a pouco em meia hora falando que já pode aglomerar que é só botar no microondas que tá pronto que tá livre de corona vai vai pra fuder o aftermatch não precisa de muita coisa não falou qualquer paradinha amanhã já vira já acabamos com o aftermatch mas cara mas é isso a gente vai ter que aprender a conviver com isso tudo sacou eu não vejo a hora aí da gente poder estar junto de novo jogando eu já tô na contagem regressiva já já tô na segunda dose na sexta-feira se você tá na mesa se você tá na mesa pra jogar com alguém o maluco é teu amigo tem que cuidar de você e dos teus amigos também é e uma outra coisa também que o M Feliz botou aqui vacina e bom senso funciona a gente precisa muito desse bom senso a vacina eu não preciso nem falar tomar vacina e acabou filha da puta mas o mas o o bom senso se você não tomar vacina você é arrombado sim seu arrombado não tem meio termo não tem meio termo não tem o ah eu tô vendo aqui não não tem tô vendo não você é arrombado você vai tomar porra da vacina eu tava vendo nem chega a ser tão influenciadora não tem menos seguidor que o Aftermath no Instagram que que é bem é bem não bem fácil aí é ela foi tomar a vacina tem trinta e poucos anos foi tomar a vacina não tô aqui procurando a vacina mas eu tenho que tomar a vacina tal que talvez eu tenha um trabalho no exterior no final caralho mãe vai comprar pão de chinelo aqui na esquina tu não tem dinheiro nem pra porra pagar as paradas vai meter essa broca pra cima de mim então rapaziada toma aí tudo que tiver que tomar que funcione pelo amor de Deus não vamos tomar bagulho de cavalo tomem as coisas certas ouçam a ciência ouçam o sujo quem você não deve ouvir Ministério da Saúde e a Ana do Vôlei e a Ana do Vôlei Ana do Vôlei não não é a Ana ela não acho que é a Ana é a Ana é a Ana acho que é é a Ana Paula do Vôlei é isso aí porra caralho cara tal organização mundial de saúde falando que tem que tomar vacina e na moral isso que tu falou do vagabundo vendendo documentação de vacina falsa pra entrar em show caraca a vacina é de graça filha da puta é porra é a Ana Paula do Vôlei o Léo Manuel botou ali é a Ana Paula do Vôlei aquele maluco lá o cantor lá também o Kaine porra acabou a morra caraca o Kaine vocês tem noção vocês tem noção o Kaine tá com essa também não o Kaine o Kaine fez um show falando que porra a máscara o nazismo da máscara é o Pato Rúco engraçado deu uma roubada tô chegando à conclusão que até a gente morrer a gente só vai escutar Roger Waters só Pink Floyd a gente vai parar de ouvir tudo por causa dos pelassaquismos dos caras vai sobrar só o Pink Floyd vai sobrar só Roger Waters pra gente não vai ter pra escutar ninguém bem galera lembrando que tudo que a gente falou aqui é dentro da realidade do Rio de Janeiro nossa aqui mas a nossa ideia com esse papo é vender a sementinha pra você que tá aí que tem o seu grupo como é que você vai fazer pra se organizar né tomar essas precauções também pra gente poder retomar porque o jogo do tabuleiro é uma ferramenta social é pra você encontrar com os amigos a gente precisa também estabilizar a nossa saúde mental né o Cacá pelo menos joga com os filhos o Edu joga com a Miriam o Romulo não sei como é que tá com a Leila mas o Fabrício não tem ninguém a Leila gosta mais de jogo do que eu hoje em dia é mesmo a Leila que fica pô vamos jogar alguma coisinha é o que eu fiz foi na casa de um casal de amigos também tava porra no início do ano tava dentro de casa direto e falava pô quer vir aqui não sei o que eu fui lá joguei um sábado e depois nunca mais não tem mais nada e isso é complicado mas fica aí de alerta em breve after match e aí tem jogo e jogada histórica produzindo produzindo conteúdos inéditos e o Romulo junto só porque ele conhece a gente é e o Romulo junto só porque eu tô aqui só porque sim tava passando na rua mendigo chega aí é o vigílio é o vigílio ele só observa o Xamu botou no chat aqui ó o Xamu também tá sem jogar o Xamu deixa o Xamu já prepara tu já tomou duas doses já então se prepara o Xamu já tomou a segunda dose em janeiro né maluco já com a idade o Xamu já tomou a terceira já tá tomando a terceira vamos jogar um Hanabi pro Xamu sacou então só pra recapitular a gente poder fechar essa parada né a ideia desse painel é levar um pouco de esperança na nossa retomada né a gente já conversou muito sobre sobre ferramentas o que que funciona isso aí já tá lá a gente já conversou sobre essa parada ano passado já foi dito lá agora a gente tem que se preparar pra isso né não vai dar mais pra ouvir o Xamu sem máscara falando sobre Star Trek durante 5 horas e meia sacou não vai dar mais não vai dar mais tu vai ter que falar de máscara agora aí tu vai falar menos né porque tu vai começar a respirar teu próprio ar ali tu não vai ter fôlego nem fudendo pra falar assim o cara de Star Trek né não vai mesmo maluco não vai mesmo mas enfim organizem-se cuidem-se é e se preparem pra poder voltar da maneira mais segura possível converse converse com seus lojistas aí a gente já vai conversar essa semana eu vou vender os os name rights pra volta do Aftermath aí fazer um leilão entre as lojas do Rio quem é que pagar mais aí porra nenhuma o edital o edital do Aftermath o edital do Aftermath pra gente poder vender a nossa volta né vocês pediram você que tem empresa já pensa no first player de álcool em gel alô gorila 3D faz um 3Dzinho aí pra botar na garrafa de álcool em gel vou falar agora vou mandar mensagem pra Mireille agora mas enfim tá estamos aí a nossa ideia é esse bate-papo é trazer um pouco de alegria nesse momento que tá chegando ao fim pra sempre não tá a gente vai tomar vacina durante muito tempo mas a gente já vai poder voltar a juntar a gente vai poder se ver de novo que já é importante pra caralho isso aí eu encontrei o Kaká semana passada semana retrasada já foi sensacional por mais que a gente ficasse num corredor trocando ideia e carregando caixa mas foi maneiro pra caralho sacou? bem vamos para as considerações finais de Carlos Couto e aí galera é isso aí vamos se vacinar vamos ouvir quem tem que ouvir direito vamos ouvir besteira dos malucos não que esse puto eles vão passar esse filho das putas vão passar isso aí daqui a pouco a gente tá tá de volta com a vida de novo tá bom? beijo pra vocês vai Edu quanto mais responsabilidade e mais rápido as coisas vão voando aí cara então toma cuidado aí se cuide não tomou vacina ainda vai tomar não chegou tua vez ainda não se não tomou nem conta pra gente que a gente vai lombrar a porrada pra cima não chegou a vez da pessoa ainda né às vezes a pessoa cara eu não tenho diretamente o único de 14 anos mais próximo pra jogar é o Arthur e ele tomou a vacina na sexta-feira o Arthur tomou a vacina tomou a vacina na sexta-feira mas as duas doses ela toma tu fica de bobeira e quanto mais responsabilidade mais rápido as coisas vão se ajeitar né você vai poder voltar a jogar aí com os amigos Rom Luarte é isso aí gente se a gente aguentou até aqui a gente consegue aguentar mais um pouco vamos conseguir apesar deles e bola pra frente como já diria como já diria Emicida Emicida não o que sumiu lá qual o nome dele Belchior Ano passado eu morri maluco mas esse ano eu não morro e se prepara que a gente tá vindo forte pra cima de vocês galera eu vou botar aqui exclamação gencom quem não pegou o ticket vai lá no site get a ticket pega o ticketzinho lá caralho caralho mano ele não get a ticket domingo 7h20 da noite depois do desgraçado do leiro do Vasco entregar um gol no final eu mando um get a ticket sinistro tá volta porra não é só botar o Lucan que tá no banco esse maluco volta a Cássio daqui a pouco volta a Cássio volta a Cássio que saudade do Acássio mas enfim amanhã tem joga na janta só vai depender deles aí porque o joga na janta quem faz a pauta são esses de maluco aí que estão vendo se não tem joga na janta a culpa é deles sacou a pauta é deles eles que tem que ver a pauta aí beleza vamos catar um joguinho maneiro pra gente jogar vamos vamos catar um joguinho maneiro pra jogar vamos catar um joguinho maneiro